Olá pessoal, aqui é o Ferrez. Vambora, vamos gravar mais esse vlog? Hoje tem várias coisas pra comentar aí, principalmente uma coisa que eu pensei muito em conversar com vocês, que é a questão de como as pessoas julgam a aparência da gente, né? Além da localidade, é claro, quem é morador de periferia aí sabe o que eu tô dizendo, quem é morador de alguns lugares que não são, os nomes não são abençoados pela nossa elite, né? Como jardins e não como jardim tal, jardim tal, jardim tal, que é o que a gente mora, acaba sendo jardins, né? Então, você que tá na sua cidade aí, no seu estado, você sabe bem o que eu tô falando, que a gente já perde, né? Já perde aí pra procurar emprego, procurar escola quando a gente tá num jardim que não é beneficiado. E depois tem a questão da roupa, né? A questão da roupa que é uma questão primordial e que as pessoas levam isso a muito a sério, né? Eu conheço muita gente quebrada, muita gente falida que anda de social, anda bem, dizem bem arrumado, mas na verdade aquele social antigo, já zoado, aquele social de igreja, sem querer se preconceitar, aquele social de igreja de irmão que tá entrando na igreja agora, que ele pegou ali o sapato do tio, o terno do vô e aí ele fala, meu, enquanto eu não tenho certeza se eu vou virar crente mesmo ou não, vou me transformar em evangélico, eu vou usar essa roupa aqui, tá ligado? Então, eu conheço muita gente que se arruma dessa forma e, mano, tá duro, tá quebrado também, tá como a maioria da população do Brasil, tá ligado? Tá sem condição. Mas como a sociedade olha diferente pra essas pessoas, né? E como que até os parentes, o povo, de forma geral, olha diferente? Tô dizendo tudo isso aí até por essa questão do Sérgio Mouro, né? Como ele tem uma postura mais carrancuda, é um cara que fala menos, né? Inclusive até pela voz, que é ruim, a voz fina, né? Não vou falar ruim, mas a voz muito fina, não combina ali com o rosto dele, talvez combina mais com os atos dele agora, né? Mas você vê que as pessoas tendem a defender, eu tô conversando com várias pessoas aí e as pessoas falam, não, mano, cê é louco, não é assim também não, tem que ver direito e tal. E até algumas pessoas que eram defensoras do Bolsonaro, né? Eu cheguei a dar uma tomutuada, claro, nós não vamos perder, rapa, fala a verdade, nós não vamos perder essa oportunidade, né? De falar, ó, não estava certo, né? Então eu cheguei nas pessoas e falei, porra, mano, cê viu aí, ó, isso aí é sacanagem, falei bem na moralzinha pra ver, né? Aí o cara, Ferrez, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da nossa vida, cara, vamos cuidar da nossa vida, deixa esses caras pra lá, a gente já viu que não vai dar nada esses caras, então nós temos que, peraí, irmão, peraí, cê votou no cara, cê não votou no cara, cê fez campanha pelo cara, cê discutiu muito comigo pelo cara, agora dá uma defendida no cara aí, velho, né? Agora, não, mas não é bem ele, porra, o filho foi pego, roubando, não é bem ele, agora o Queiroz, não é bem ele, agora o Moro, que é ministro dele, não é bem ele, então vamos esperar ver quando vai ser bem ele, né? E tem também essa questão da previdência, que as pessoas sempre chegam perguntando, falam, meu, qual a sua posição da previdência que eu não entendo bem direito? Inclusive, a linguagem que se fala dessas coisas é muito complicada, cê sabe o que eu tô dizendo, a linguagem, sempre quando se fala disso, não se explica pro povo direito o que que é, velho, entendeu? Não se explica, não troca aquela ideia produtiva de falar pras pessoas como que é de fato a reforma da previdência, ponto a ponto, né? E aí as pessoas ficam perguntando, meu, o que que cê acha disso, o que que cê acha agora? Diz que vão cortar as aposentadorias, o certo é a gente se mobilizar pra ir atrás disso aí, porque senão vai cortar a aposentadoria do meu vô, do meu pai, do meu tio, então cê vê que eles ficam pegando ali no emocional das pessoas e na necessidade das pessoas, né? Outra coisa também que eu queria comentar com vocês, faz tempo, fora essa questão da aparência, aparência que os políticos usam até pra manipular e tal, né? Então cê vê que tem muito cara aí com boa índole, com boa intenção e às vezes por causa da sua aparência, mediante a caracterização da sociedade, não é beneficiado, entendeu? Então o cara acaba sendo, vai se candidatar, não tem muitos votos, vai fazer um canal aí no YouTube, o cara, ah não, esse cara é esquisito, esse cara é o jeito desse cara, esse cara é careca, mano, tem várias formas de preconceito e de pré-conceber o que você quer das pessoas, é muito louco isso na na nossa sociedade. Isso também resulta da falta de leitura, né? Da falta de de cultura por perto, da falta de pessoas mais de idade que você converse, que te passem conhecimento, não esqueça que os canalhas também envelhecem, certo? Então a gente também tem que andar com gente legal também, não é? Vai procurar um cara aí que o cara é um bel ambulante pra você poder andar, velho, né? Você vai andar com a pessoa também que que vai te passar alguma cultura aí e você também possa trocar com ela, ou então até uma pessoa que você possa auxiliar no seu dia a dia, né? Tem aquela cota de pessoas que a gente anda pra auxiliar, você tá ligado, né? Eu tenho várias que eu ando também que eu sou auxiliado por algumas e auxilio outras. Eu acho que essa troca aí também é importante. Mas no final, eu queria deixar essa coisa do CEP, né? Da residência, de onde você mora, da localidade que você nasceu, como isso atrapalha também no seu desenvolvimento, na sua procura por emprego, né? Como que isso atrapalha nas pessoas que você vai andar em volta, nas influências que você vai ter. Isso é um negócio muito louco, que qualquer meritocracia não se sustenta, né? Não se sustenta com isso. Se você for pegar onde você nasceu, se você for pegar a sua origem, tá ligado? Você vai ver que não tem essa de meritocracia. Aí tem os extraordinários aí, que eu já falei até no canal aqui, os caras que conseguem extrapolar tudo e vencer, velho. Uns pro lado positivo, trabalhando honestamente, outros porque enxergar a engrenagem do sistema, porque tem isso também, né, mano? Se você enxergar a engrenagem do sistema, você consegue manipular ela, mas e pra enxergar essa engrenagem do sistema, né? E pra poder ter essa visão, né? E outros usam essa sabedoria pelo lado do mal, né? Que são aí esses caras que acabam pegando dinheiro público, acabam fazendo as coisas erradas. Cara, é tão difícil caminhar pelo lado da cultura, é tão difícil tentar convencer as pessoas a lerem, sabe? Eu no dia a dia, eu tô andando por aí, tô mostrando, né, como sempre fiz, ando sempre com o livro na mão e tal, e cada dia eu sou mais um estranho no paraíso, tá ligado? É, até que em Tapcirica mesmo, onde eu tô, que é um lugar mais da hora, é difícil você ver pessoas, né, mais da hora, por quê? Porque é um lugar que tem mais árvore, tem mais espaço pra poder a pessoa ler, tem mais praça, tem mais... Você não vê as pessoas lendo, mano. Como que pode ser um lugar da hora com a praça pública aí, com o tanto lugar verde pra você sentar, pra você poder ler um livro e você não vê ninguém lendo também, né? É aquela luta de... A mesma luta que tem nas periferias também, que é a luta pelo... Pra tá fortão, pra tá sarado. Então, até um poema que eu falo, né, Academias gigantes, livrarias escassas, né? Então é muito corpo, poucas palavras, tá ligado? A gente tá vivendo um momento muito louco disso aí tudo. Cara, de verdade, quero que você deixe a sua opinião aí, desse vídeo. Eu sei que o vídeo não teve um foco 100%, até porque eu não tô com muito foco hoje, eu tô fazendo muita coisa, é... Ao mesmo tempo como todos brasileiros, pra tentar sobreviver, certo? Mas eu queria que você deixasse aí o seu comentário no vídeo, e deixasse a sua opinião também. Se você foi escrito aí, brigadão se você é inscrito, escrita, certo? A gente se tromba aí na caminhada. E é isso aí. Tentei bater um papo aqui mais intimista, porque eu acho que às vezes é necessário. Tamo junto.